Pedro Wenceslau, as campanhas de Nunes e do Boulos estão otimistas agora para o segundo turno, segundo o cenário de agora, o recorte de agora? Estão otimistas com base nos trackings. Para quem não conhece, trackings são pesquisas contínuas diárias que as campanhas fazem, com uma mostragem muito grande e com um time que está na rua fazendo pesquisa quantitativa muito grande. São as campanhas mais estruturadas que têm recurso para isso, no caso, a de Guilherme Boulos e a de Ricardo Nunes. As outras também fazem, mas com amostragens menores. E os trackings das campanhas do Nunes e do Boulos convergem no sinal de que Pablo Marçal está ou estagnado ou em processo de derretimento eleitoral. As pesquisas das campanhas já tinham detectado o que as pesquisas divulgadas recentemente mostraram e algo que foi confirmado pela pesquisa Quest de hoje. Muito provavelmente teremos um segundo turno, segundo inclusive os especialistas, o próprio Antônio Lavareda chegou a dizer isso, entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. No caso do Guilherme Boulos, historicamente aqui em São Paulo, Leandro, existe uma vaga reservada para a esquerda. A esquerda nunca ficou fora do segundo turno, exceto quando a direita venceu no primeiro, como o João Dória, em 2016. O PT governou São Paulo três vezes, a primeira delas com o Luiz Erundina em 1988. Então é muito difícil que uma candidatura que não seja do campo da direita, que está representando agora em São Paulo esse campo da esquerda, fique fora. Em 2020 foi o Boulos que surpreendeu e foi com uma campanha muito modesta para o segundo turno, deixando para trás a candidatura do PT. No caso do Ricardo Nunes, o número que mais animou a campanha foi o crescimento dele entre os eleitores evangélicos e os eleitores de Jair Bolsonaro. O Nunes tinha 32% das intenções de voto entre os bolsonaristas na pesquisa Quest anterior e agora foi para 35%. Crescimento modesto, mas ainda assim um crescimento. Agora o que chama atenção é o derretimento nesse setor do Pablo Marçal, ele tinha 50% dos votos dos bolsonaristas, agora caiu para 42%, uma redução de 8%, bastante expressiva. Isso aconteceu depois que na semana passada o Bolsonaro intensificou a defesa da candidatura de Ricardo Nunes, Nunes apareceu de surpresa num vídeo ao vivo durante um evento em São Paulo, ao lado onde estavam no palco o governador Tarcísio de Freitas e também o presidente do MDB, Baleia Rossi, o próprio prefeito. Ele apareceu lá fazendo uma declaração explícita de apoio a Ricardo Nunes e uma crítica indireta ao Pablo Marçal. A expectativa na campanha do Ricardo Nunes é que ainda haja um derretimento maior de Pablo Marçal, porque eles avaliam, segundo as pesquisas internas, que entre 12% e 15% dos eleitores do influenciador são aqueles bolsonaristas antissistema mais radicais, eu diria, mais ligados ali com essa linguagem da direita. Os demais eleitores são mais voláteis, mas tendem a mudar de opinião na reta final. O eleitor está começando a observar que o Pablo Marçal não conta com o apoio do Jair Bolsonaro, né? Essa informação já conseguiu chegar agora aos eleitores. Até porque o prefeito tem a máquina, mas tem também o maior tempo de televisão, já era esperado isso. A São Paulo analógica é muito maior do que a gente imagina. Embora as redes sociais tenham ganhado um papel protagonismo muito grande nas campanhas, televisão e rádio ainda faz toda a diferença, porque ela vai para fora da bolha. A pessoa está assistindo o jogo de televisão, o jornal, a novela, e aí chega aquele comercial do candidato.